Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para você como a gente consegue separar várias planilhas em vários arquivos, cada planilha em um arquivo de Excel. Então vamos dizer que você tenha 100 planilhas, um passo de trabalho com 100 planilhas, eu vou mostrar como fazer automaticamente com que ele gere um arquivo para cada uma dessas 100 planilhas. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, temos novos vídeos toda terça e todo sábado e também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, uma formação profissional que vai desde o Excel básico até o Power BI, tudo com acesso vitalício, mais de 148 horas de vídeo, você também vai ter acesso a novos cursos e novas aulas quando nós tivermos e o objetivo desse curso é realmente a tua formação profissional para que você consiga se destacar no mercado de trabalho, consiga aí uma promoção, um aumento de salário, um novo cargo que você deseja, tá bom? Então é isso, eu vou mostrar para vocês então o conteúdo dessa aula, vou mostrar como a gente consegue separar planilhas em vários arquivos automaticamente no Excel. Vamos lá? Vamos lá, vou mostrar um código VBA para você separar então essas planilhas em arquivos. Então por exemplo aqui eu tenho os dados da Ana, do João, do José, Maria, Pedro, todos esses dados e eu gostaria de separar eles em passos de trabalho, em arquivos, cada um deles separadamente, então cada um arquivo vai ter apenas uma planilha. Então como é que eu faço isso? Primeira coisa, página inicial, botão direito, personalizar a faixa de opções, vai marcar a guia desenvolvedor aqui para habilitar o nosso VBA e aqui no desenvolvedor você vai dar Alt F11 ou vai clicar no botão Visual Basic. Aqui você vai clicar em inserir módulo aqui na sua planilha e pronto. Então ele já vai aparecer desse formato aqui para a gente poder colocar então o nosso código que vai servir para qualquer passo de trabalho, para separar qualquer passo de trabalho em planilhas, separar as planilhas em vários arquivos. E agora eu vou colocar então o nosso código prontinho de como a gente pode exportar e eu vou explicar para você então. Porque aqui não adiantaria eu vir aqui separar, escrever todo o seu código para você, porque aí é só demorar tempo para você. Aqui eu vou mostrar passo a passo, vou ler esse código contigo para você compreender e depois a gente depura ele para mostrar como funciona. E vou mostrar o ponto onde você altera. Então aqui ó, essa primeira parte é o tratamento de erro, é muito importante. Porque se der algum erro no processo, der um ESC, no meio do processo, qualquer coisa, ele sempre vai vir aqui para eu tratar erro. Então ele sempre vai cair aqui ó, tá? E depois ele vai para eu sair no Intsup. Então olha só, logo depois disso o tratamento de erro, então se der qualquer erro aqui, ele cai aqui sempre no tratar erro. Então a primeira linha de código. Aqui eu vou criar então as variáveis, por exemplo, variável para criar um workbook, para criar uma passo de trabalho, para criar uma planilha. Aqui para você criar o destino da passo de trabalho, onde ele vai salvar então o teu arquivo, o nome do arquivo que vai ser salvo, então está aqui as nossas variáveis, onde vai armazenar algumas informações. Então a gente vai usar logo abaixo. Essa linha de código, ela desliga os alertas. Como por exemplo, quando eu vou fechar uma planilha, ele pergunta, quer salvar? Ou quando eu excluo uma planilha, ele pergunta, você quer mesmo excluir? Então isso aqui ele desliga esse código Excel para ele perguntar isso, tá? Então para ele não perguntar nada, é só fazer. Logo abaixo eu coloquei aqui, enable events, false, e coloquei enable animations, false. Isso aqui é para ele ficar mais rápido, tá? Então ele não vai fazer nenhuma verificação de eventos e também não vai fazer qualquer animação. Ele vai tentar não fazer, reduzir as animações ao máximo do Excel. Depois tem que ligar tudo isso de novo, tá? Por isso que ele vai para o tratar erro e aqui eu mudo tudo para true novamente. Aqui está false e aqui está true. Logo depois nós temos, então, o nome da pasta original, da planilha, pasta de trabalho, que está aberto, esse arquivo que ele está pegando aqui. Aqui você vai mudar, tá? Aqui você vai colocar o nome completo do local onde você está salvando a planilha. Então simplesmente você vai pegar aqui, ó. Peguei aqui esse, vou até apagar os que já tinham salvos aqui. Então eu vou pegar o caminho todo aqui, inclusive com uma barra no final. Olha só, importantíssimo, senão não vai dar certo. Essa barrinha no final, tá? Então é só substituir aqui o teu caminho completo e pronto. Basicamente é só isso que você vai alterar, não vai alterar mais nada. Logo abaixo ele vai fazer um loop. O que é um loop? Ele vai passar por cada uma das planilhas. Então ele vai pegar uma planilha por uma por uma, e vai passando por elas e vai criando então as novas planilhas. Então aqui, ó, para cada planilha, ele vai fazer, cria um novo arquivo, adiciona um novo arquivo. Depois ele copia a planilha 1 que eu tenho ali, a primeira planilha que eu tenho da minha pasta. E ele vai mandar para o novo arquivo. E vai deletar também o antigo, porque toda vez que eu crio uma planilha, né? Se eu criar uma planilha aqui, ó, ele vai criar sempre essa aqui. Então o que ele está fazendo é o seguinte. Ele vai vir aqui, por exemplo, o Mario, mover o copiar. Vai fazer nova pasta, ou na verdade vai mandar para aquela lá que já está criada, né? Criar uma cópia e vai criar ela lá. Então quando eu for ver, ó, está aqui o Mario. Daí depois ele vai vir em excluir. Não vai perguntar nada porque eu desliguei lá. E vai manter assim e vai salvar. Todo esse trabalho que eu estou fazendo manual, ele vai fazer automatizado, então, com Excel. Com o VBA. Depois ele vai pegar o nome do arquivo, que vai pegar justamente o nome que eu tenho aqui abaixo, ó, Ana, José, Maria, tudo isso, cada um. E vai salvar, então, naquela pasta que eu defini anteriormente. Vai salvar aqui, então, nesse campo ele salva. E aqui, nesse código ele salva. E nesse código ele fecha. Então ele vai fechar o arquivo. Logo abaixo ele dá uma mensagem dizendo exportação concluída com sucesso, depois passar por todas as planilhas. Desliga, aliás, volta como estava antes e dá um sair, tá bom? Então vamos depurar agora para ver como é que fica. Então vou apertar aqui, ó. Alt. Vou colar ele aqui. Vou pegar, então, o nosso, nossa planilha. E agora nós vamos depurar esse código. Deixa eu diminuir aqui, ou fechar aqui até. Muito bem. Vou dar um F8, então, para a gente ver. Ó. Então começou, desligou os eventos, desligou as animações. Pegou o nome do workbook. Olha só, se eu pegar aqui na verificação imediata, aliás, .name, ele vai pegar, então, o nome completo, ó. O nome completo desse arquivo, para ele voltar sempre nesse arquivo depois. Então ele vai vir aqui, vai criar o novo arquivo. Ele criou, ó. Deu uma piscadinha ali, ó. Está aqui o novo arquivo, está vendo aqui, ó. Passa 40. Agora ele vai copiar a planilha anterior, ó. Dados. Pegou a primeira. Vai deletar a planilha 1. Não perguntou nada porque eu desliguei aqui em cima. Vai colocar o nome, então. Pegou o nome, ó. Olha só o nome que ele botou. Está ali, nome do arquivo incompleto e dados.xlsx. Que vai ser o nome que ele vai salvar. Agora ele vai salvar. Salvou, tá? Está ali, ó. Dados.xlsx. Já aparece na nossa pasta. E agora vai fechar, então, esse arquivo, ó. Fechou. Agora ele vai pegar a próxima planilha. Vai pegar a próxima. Que vai ser a da Ana, né? Ó. Ana. Exclui. Cria nova. Salva. E aí vai. Para cada um deles, ele vai, então, fazendo todo esse processo aqui, ó. Cada um. Se tivesse 100, 200, 1000, então, não tem importância. Ele ia ficar criando. Lembrando que o limite do Excel para planilhas é o limite da memória do teu computador. Vou dar um F5 para ele continuar, então. Pegar cada um deles. Fazer automático, né? Ele só vai dar essa piscadinha aí que você está vendo. Ó. Agora ele nem pisca mais tanto. Já deu. Exportação concluída com sucesso. Dá um OK. E olha só rapidinho. Ele foi lá e exportou todos esses nove arquivos. E quando eu abro um deles, você vai ver que o arquivo vai ter, então, apenas aquela planilha, por exemplo, que era a planilha do vendedor José. Então, ao longo desse vídeo, nós vimos aqui um código prontinho para você separar qualquer passo de trabalho em vários arquivos, as planilhas em vários arquivos de Excel. Tudo bem passo a passo e de uma forma automática. O download é gratuito, está aqui embaixo na descrição, pode baixar ele agora mesmo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno no curso Excel completo, uma formação completa em Excel que vai desde o Excel básico até o Power BI. Eu deixei o link aqui embaixo para você conhecer. No total são 148 horas, 10 cursos, acesso vitalício. Toda vez que tiver um novo curso, uma nova aula, uma atualização, você que é antigo aluno e novo aluno também vai receber. Tá bom? Lembrando, como eu disse, são 10 cursos ao total. Cada um deles com o seu próprio certificado, que vão desde o Excel básico, desde o zero até o Excel avançado, até o VBA, a programação, como nós vimos hoje, você vai ter também. Mas além disso, você vai ter ainda Power BI, PowerPoint, você vai ter DAX. Então, você que já conhece um pouco de Excel, você sabe como é importante aprender DAX, Power Query, para que você consiga manipular dados. Tudo isso em cursos separados, todos com uma grade que vai desde o zero até o avançado. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo. Valeu e até o próximo.